Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Fora Dilma precisa do golpe e o golpe precisa do Temer. O Temer precisa do Cunha e o Cunha do STF, igual ao Renan Calheiros na minha vida, que quanto mais voltava atrás, mais dava impeachment. O MT, baby, é assim, se com ele é que eu volto pra casa, como diz a Dilma, ninguém vai ganhar nessa bagaça. Não acho que quem ganhar, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou vai perder, todo mundo vai perder. Não acho que quem ganha, nem quem ganha é quem perder Vai ganhar ou vai perder, todo mundo vai perder E com certeza Marília Mendonça é ele não Quero que você mulher repense muito bem Se você precisa desse retrocesso na sua vida Se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor Contra qualquer tipo de preconceito a favor do amor